O que fazer para conseguir ter um alto nível de entendimento da Libras a ponto de eu conseguir entender qualquer surdo, qualquer vídeo surdo sinalizando em Libras? O que você precisa realmente é pensar em Libras. Se você pensar em Libras, você vai conseguir entender qualquer surdo que aparecer. Você vai conseguir entender qualquer vídeo de Libras que você vê. Você vai conseguir se expressar em absolutamente qualquer coisa que você quiser expressar. Qualquer coisa. Basta você pensar em Libras. Agora, como é que faz para você, mesmo sendo ouvinte, aprender e desenvolver a habilidade de pensar em Libras? Definitivamente, tem algumas coisas que você não deve fazer. Tem algumas coisas que se você fizer aquilo, por exemplo, você vai fazer um bolo de chocolate. Para o bolo de chocolate ter sabor de chocolate, você tem que colocar chocolate nele. Óbvio. Beleza. Isso aí você já sabe, né? Mas, para o bolo funcionar, para o bolo crescer, tem algumas coisas que você não deve fazer. Como assim? Tem uma ordem adequada para você colocar os ingredientes ali. Se você trocar a ordem dos ingredientes, o bolo vai solar. Vai ficar aquela coisa lá, solada assim. Que algumas pessoas até gostam, mas que não é o bolo que você tinha imaginado que você ia fazer. Entendeu? Existe uma sequência ideal para você colocar os ingredientes, para você fazer o bolo. E tem ingredientes que não podem ser substituídos. Pode dar aquele jeitinho. Pode. Se você trocar o chocolate por chocolate em pó, não vai ficar a mesma coisa. Chocolate em pó é cheio de açúcar. Você já tinha colocado açúcar, vai melar a coisa toda. Entendeu? Aquele bolo que ia ser assim, sabe? Você não consegue comer, porque o negócio tem tanto açúcar, você não consegue comer. Então, existe uma sequência. Existem ingredientes que precisam estar naquele bolo ali para que ele realmente seja um bolo saboroso, um bolo leve, um bolo saudável. Entende? E existe essa sequência. Nesse processo, existem algumas coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia. E que uma delas, por exemplo, é você está aprendendo a Libras? Você quer realmente aprender a Libras? Para de estudar a Libras com base no português. Como assim? Já vi uns vídeos em Libras, que a pessoa vai lá, faz uma frase em Libras, e vem explicando, olha, esse sinal aqui é tal coisa, esse sinal aqui é tal coisa e tal. Isso aí é lógica do português. Não é lógica da Libras. Parece ser em Libras, mas não é. Não é. E a sensação, que algumas pessoas que estão aqui assistindo a gente, está há bastante tempo, assistindo vídeos desse tipo aí na internet. Tu pode até ter aprendido algumas coisinhas, os sinais aqui, outros ali e tal. Mas você não fez aquele bolo de verdade. Entendeu? Não está com aquela comunicação, assim, com os estudos, como você gostaria. Quanto tempo está nesse processo? Entendeu? Quanto tempo? Então, enquanto você estiver estudando a Libras, baseado no português, palavra por palavra, sinal por sinal, como é que monta a frase, a frase é assim, a frase é assado, pode isso, não pode aquilo, como é que intensifica... Tudo isso aí é lógica do português. Tudo isso aí. Tudo isso aí. Até muitos livros que se dizem livros de Libras, está tudo baseado no português. Tu lê aquilo lá, adivinha? Tu pode ler todos aqueles, mas tu não vai pensar em Libras. Entende? O cara vai lá, está explicando a Libras, escreve as coisas, a frase em português. Poxa, Libras é Libras, português é português. Não faz sentido tu escrever a Libras usando português. Não faz. Tem que botar ali a escrita de sinais, escrever em Libras. Entende? Então, esse processo, quanto mais realmente você estiver aprendendo a Libras, em Libras, maior vai ser esse desenvolvimento. Maior vai ser a sua habilidade de desenvolvimento, desenvolvendo esse pensamento em Libras. Então, você tem que eliminar esses freios de mão da fluência, que são coisas que as pessoas geralmente fazem, que no final das contas é estudar Libras baseado no português, usando o português. Se você está em um cursinho de Libras, em que teu professor, ouvinte ou surdo, chega lá para você, fica mostrando como é que é, sinal, sinal, palavra, palavra, você pode até aprender algumas coisinhas, você pode até conseguir montar algumas frases, mas comunicação, influência mesmo, e está longe. Talvez, algum dia você consiga. Talvez. Por que talvez? E por que talvez você vai conseguir? Só por uma razão. Porque de tanto tu fazer, talvez vai dar certo. Agora, quanto tempo, a que custo vai ser isso? Sabe? A melhor coisa que tem nesse processo, relacionado a esse processo de aprendizado, é você sentindo a sua evolução, sentindo o seu crescimento. a gente está fazendo um negócio que está freando o seu aprendizado, não vai funcionar, entende? E a outra coisa que todas as pessoas ouvintes que querem aprender a Libras precisam fazer, é observar os detalhes das coisas no dia a dia. Entende? Então, você está andando na rua, observa o formato da árvore, observa como é que as pessoas andam, observa o cachorro que passou na rua, observa a casa, observa o casal, entende? Você vai observando, vê as coisas, vê, 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 observa. Por quê? Porque o surdo faz isso o tempo todo de forma natural. Então, esse exercício, essa prática de você observar as coisas no seu dia a dia, já vai te ajudar muito a, daqui a algum tempo, você pensar em Libras. Agora, assim como existe uma sequência ideal, a gente percebeu também que no processo de aprender, se desenvolver e aprofundar na Libras, existe uma sequência ideal. Como que a gente descobriu isso? Porque eu e Raquel estamos o tempo todo em contato com os surdos. Ah, mas é porque a Raquel é surda e tal, e o Madison foi sortudo, porque ele casou com a surda e tal, não tem nada a ver a coisa com a outra. Quando eu conheci a Raquel, eu já estava no caminho de descobrir como é que ficava fluente. Entende? Eu já estava nesse processo. Agora, definitivamente, o nível de sinalização de Raquel é muito profundo, muito claro. As mãos dela bailam no ar, assim. A sinalização de Raquel, assim, é tão, mas tão, mas tão clara, tão clara, que quando eu fui vendo e percebendo isso, mas que eu não estava entendendo direito, tem algum problema comigo. Eu descobri que não era um problema comigo. Era só porque eu estava pensando em português, igual os cursinhos tinham me ensinado a fazer. Eu pensava em português para olhar Libras, eu não entendia. Percebe? Mas nesse processo, nas nossas viagens, por tudo quanto é canto do Brasil, a gente foi observando como que realmente a Libras funciona, como que realmente a cultura é surda. A gente acabou descobrindo que tem sinais que são mais importantes do que outros e que são usados em todo canto do Brasil. E a gente foi num processo muito longo, mais de 11 anos para esse processo. Totalizando aí, já tem mais de 21 anos que eu estou no caminho da Libras. Então, foi um processo longo, foi um processo árduo. Agora, imagina ter que fazer isso tudo sozinho. Eu já fiz isso sozinho, praticamente. Durante muito tempo, a minha caminhada foi sozinha. Depois, quando eu conheci a Arca, a gente começou a caminhar junto. Depois, casados, mais juntos ainda. Percebe? Mas foi um processo. Não foi assim, da noite para o dia. Então, a gente já fez esse trabalho. A gente já mapeou como que a Libras funciona. A gente já entendeu realmente qual que é essa sequência perfeita, essa sequência ideal para o cérebro de uma pessoa ouvinte absorver a Libras de forma natural. Percebe? E qual que seria o caminho mais simples, então? O caminho mais simples é aplicar na prática os métodos que nós desenvolvemos. O método Libras é essencial, se você quer conversar com o Sudo no seu dia a dia. O método fluente em Libras, se você quer realmente dominar a Libras em todos os contextos necessários, para você conversar com o Sudo sobre qualquer assunto que você quiser conversar, qualquer tema, entender qualquer coisa que o Sudo te falar e conseguir se expressar em qualquer coisa que você quiser também. Até contar uma fábula em Libras, até contar uma história em Libras, percebe? Tem muitos membros do método fluente em Libras que antes mesmo de terminarem já estão até trabalhando como intérprete, interpretando fluentemente, com clareza, entende? É uma coisa assim, incrível. Agora, não é acaso, não foi sorte que eles tiveram, eles simplesmente acreditaram no processo e seguiram o passo a passo do método e se permitiram ser acompanhados pelo nosso time de acompanhamento. tirando as dúvidas, recebendo acolhimento, as orientações, entende? E assim foram se desenvolvendo na Libras. E se de alguma forma esse conteúdo de hoje trouxe mais clareza para você no caminho da Libras, aperte curtir aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para que você seja avisado em primeiríssima mão. Você precisa de tocar lá no sininho, badalar o sininho para que você seja avisado sempre que a gente publicar novos conteúdos inéditos, exclusivos aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, porque lá você pode acompanhar um pouco do dia a dia meu e da minha esposa Raquel, que é surda. E também, aqui embaixo, tem alguns links. Você pode acessar o nosso site, conhecer por dentro como que funcionam os métodos da Universidade da Libras e qual que é o método adequado, o método ideal para você no seu momento agora, para que você possa agora mesmo começar a sua trajetória no caminho da Libras, para que você possa se desenvolver cada vez mais e avançando no caminho da Libras esse universo incrível. Eu sou o Márcio Samarreto, cofundador da Universidade da Libras. E aí Amém.